Na tarde desta terça-feira, representantes do Pato Tênis estiveram no gabinete do prefeito Robson Cantu, que sancionou uma lei que declara de utilidade pública a Associação de Tenistas de Pato Branco. A lei é de autoria do vereador Lindomar Brandão. Com isso, a entidade sem fins lucrativos passa a ter benefícios. A gente tem o chamamento público, que é o repasse de recursos públicos. Então, o município destina um valor, onde as entidades fazem um plano de trabalho com contras partidas e a gente repasse recursos para todo esse custeio de viagens, inscrições, pagamentos de profissionais, para estar podendo auxiliar todas as modalidades e custear essas entidades para que elas possam estar dando pontapé inicial para suas atividades. Para a presidente da Associação dos Tenistas de Pato Branco, este é um momento importante e que marca o desenvolvimento das ações da entidade. Esse ano serão dois anos do nosso projeto e a gente se tornar a utilidade pública municipal vai nos permitir dar passos maiores. Com o ano, a gente conseguiu levar os atletas para mais de 22 competições, atingimos mais de 2 mil crianças dentro do projeto social, levando tênis para crianças que nunca tinham conhecido a modalidade. Então, esse ano, o nosso objetivo, se tornando a utilidade pública municipal, é ir além, levar o tênis de Pato Branco para mais longe e trazer melhores resultados ainda esse ano. A associação é composta por 16 membros e um professor que atua com as crianças em um projeto social. A gente tem uma média de 7 crianças já com nível para competições brasileiros e paranaense. Dentro do projeto social, a gente atende 30 crianças da assistência social, que são crianças em vulnerabilidade. E esse ano, a gente vai abrir 100 vagas para crianças das escolas municipais irem até a quadra de tênis para jogar tênis lá. Além disso, a gente vai de 4 a 5 escolas municipais levar o tênis para dentro das escolas. Então, a gente tem um objetivo de atingir até o final do ano umas 1.500 crianças.